Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Prisão aconteceu nesta quarta-feira, no bairro de Boa Viagem. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, outros 18 mandados de prisão foram expedidos em vários estados. De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos crimes patrimoniais, em Afogados, na Zona Oeste na cidade. O sequestro de bens e valores, além do bloqueio judicial de recursos, são de mais de R$ 2 bilhões. No Recife, ações foram realizadas em um prédio de luxo na Ola de Boa Viagem, na Zona Sul.